Bom dia, gente! Começando mais um vídeo hoje. Eu vou começar aqui tomando o meu cafezinho para acordar com bastante disposição e preparar aquela limpeza do dia que precisa. Hoje é sábado, tá? E eu vou compartilhar com vocês. E aqui eu estou tomando o meu cafezinho com um bolo de cacau bem gostoso, bem macio. Olha só que delícia! Tem essa calda de chocolate aqui, bem econômica, que eu já mostrei para vocês como fazer aqui no canal, tá bom? E aqui tem um matezinho bem gostoso e bem quentinho. Então eu desejo vocês que tenham um excelente dia, uma excelente manhã. Que o senhor possa renovar o nosso dia a cada manhã, tá bom? Então eu vou tomar meu cafezinho aqui e vocês vão acompanhando aí. Dia de limpeza e organização por aqui e tá tudo bagunçado que eu acordei e não mexi em nada. Tem que trocar roupa de cama. Eu tenho que começar aqui pelo guarda-roupa, porque como eu falei para vocês, aqui em casa entra muita poeira, tá? É uma poeira assim que tem que varrer tipo três vezes ao dia mesmo. E aqui no guarda-roupa ele já está cheio de sujeirinha, inclusive aqui na parte de dentro também. Aí eu preciso botar essa poeira todinha para fora. Não sei se vocês conseguem visualizar bem. Ó, eu preciso colocar toda essa poeira aqui, ó, para fora, para que eu possa varrer todo o chão aqui certinho, depois passar pano e tudo mais. Olha só isso daqui, para vocês terem noção. Ó, ó. E varreu a casa ontem, mas não tem jeito, sempre acumula alguma coisa. Essa roupa de cama também eu já usei essa semana, vocês viram ali nos outros vídeos. Eu já separei aqui tudo que eu vou usar, tudo certinho. Enfim, gente, quarto é essa bagunça mesmo quando a gente acorda. Eu vou pegar as coisas para limpar ali agora o guarda-roupa. Eu vou pegar as coisas para limpar ali. E na hora de tirar o pó, eu sempre tiro o pó depois que eu varro, antes de eu passar o pano. Mas como a poeira aqui sempre fica mais grossinha e tem muito cabelo meu, que eu perco muito cabelo durante o dia. Então eu tiro todo o excesso grosso, jogo para o chão. Aí depois desse excesso grosso eu varro. Aí eu venho com o lustra móveis, passo em todo o móvel com o lustra móveis e depois eu passo pano no chão. Eu vou pegar as coisas para limpar ali. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha, essa fronha aqui Ela tá com muito pelinhos E antes que eu coloque pra lavar Eu preciso retirar esses pelinhos Pra não pegar nas outras roupas, sabe? Então eu gosto sempre muito de usar Esse rolinho aqui Pra tirar todos os pelinhos da roupa de cama Que assim não vai contaminar Com os pelinhos lá dentro da máquina Sabe? Porque olha só Tá cheio Ah, acho que aqui consegue ver, tá vendo? Tá com muitos pelinhos mesmo Então eu vou utilizar esse rolinho aqui pra tirar E eu acho que ele vai limpar bem, ó Olha só a diferença já, tá vendo? Vou passar aqui, ó Olha só como ficou bem limpinho E aqui já vai sujando tudo Eu tenho até cabelo meu já grudado Meu cabelo cai muito Aí eu vou continuar passando aqui Eu sempre gosto de fazer esse processo Agora se você não tem um rolinho como esse aqui Você pode usar uma buchinha de louça Usando a partezinha verde, tá? Que também solta tudo E olha só como o rolo já tá cheio Eu mostrei pra vocês ele limpinho Apenas com esse feio de cabelo E como ele já tá pretinho Tá vendo? Essa daqui já é a segunda fronha E também, ó Tá cheio de pelinhos aqui Ó Vou passando Aí vai saindo tudo Isso Vai fazer que com as suas outras roupas Não pegue pelo também Vai fazer que com as suas outras roupas Vai fazer que com as suas outras roupas Vai fazer que com as nossas roupas Mas não há um problema Vai fazer que com as suas outras roupas Vai fazer que com as suas outras roupas Não pegue pelo também É só believing no relacionamento Vai fazer que com as suas outras roupas O que você acha? O que você acha? Acabei a arrumação aqui, gente O maridão tá passando pano aqui no chão E eu já mostro pra vocês aqui Como que ficou o resultado do quarto Ainda falta cozinha Enfim, tô cheio de coisa pra fazer aqui ainda Música Pronto, o chão já secou E a cama hoje ficou assim Eu quis fazer uma cama hoje diferente Nada tão cheio de coisas, sabe? Eu não tenho muita opção de roupa de cama Então hoje eu coloquei um lençol mesmo Não coloquei coxa Eu tenho esse lençol aqui já há anos Eu cuido tão bem dele que ele ainda tá bem branquinho Bem clarinho, tá? Aí botei ali um travesseiro vermelho e tal Às vezes vocês comentam Pra eu colocar esse travesseiro Que é menor Aqui na parte da frente pra sobressair Gente, mas não fica legal porque aquele travesseiro ali Ele é de espuma, é aquelas placas assim De espuma, ele fica todo desengonçado Eu não gosto Então sempre coloco esse maiorzinho na frente mesmo Até eu poder comprar Dois travesseiros Mais padronizados, né? E a parte mais legal aqui do quarto Que eu queria muito Era o guarda-roupa espelhado Por causa disso Só que a gente faz ficar tão bonito Quando Reflete lá no guarda-roupa, sabe? Então foi essa opção Que eu quis botar naquela parede Pra refletir tanto aqui o quarto A cama, né? Quanto essa parede aqui Que é a parede da TV Eu acho que fica muito fofinho Aqui nesse cesto Ele fica aqui no cantinho Vocês me perguntam o porquê É porque eu gosto sempre de colocar essa mantinha aqui, ó Que quando eu vou lá pra Pra sala VTV Eu pego essa mantinha aqui e já levo Pra eu não ficar levantando o baú da cama, tá? Então tanto eu uso ele Meu marido também quando vai lá Que tá bem friozinho ali E o Miguel também toda hora Vem aqui e pega essa mantinha E aqui também tem outro travesseirinho Também bem gostoso Que é bom pra apoiar na perna Apoiar na cabeça Então eu já deixo Sempre os dois aqui alinhadinhos Pra ficar mais fácil na hora de usar Pessoal Resolvemos colocar aqui aqueles bonequinhos do quarto do Miguel E o que que eu fiz? Eu fiz aqui uma cestinha de papel, ó Pra quando eu fiz essa furação caísse aqui E isso serve muito bem Que a sujeira ficou toda aqui E não caiu no chão Aí estamos fazendo o posicionamento aqui deles Pra ver se vai ficar legal E vocês já vão ver o resultado Ai gente, eu sugiro tudo aqui, ó E esse foi o resultado aqui do quarto do pequeno Ficou uma gracinha Conforme for passando o tempo A gente vai ajeitando Botando mais detalhes E assim ficou pendurado os bonequinhos dele Aí aqui já coloquei já essa mochilinha Que a gente usa toda hora Pra levar o relante dele pra rua Então já fica penduradinho aqui Os outros bonequinhos Dá pra pendurar uma roupinha Um roupãozinho E eu acho que ficou tudo muito lindo E olha só que bacana E eu quero deixar aqui pra vocês Uma dica super importante Pra vocês que tem criança E acaba sujando muito O controle Que é assim Colocando plástico filme, tá? Que isso evita muito Entrar poeirinha no meio dos tecladinhos Ainda mais se a criança botar a mão suja Então ele fica muito bem apertadinho Olha, isso fica ótimo Aí você pode trocar Tá? De vez em quando Mas aqui não vejo necessidade Porque tá durando super bem Então fica muito bacana Você deixar assim E proteger o seu controle Eu vou limpar aqui a geladeira Esse som de fundo É o meu esposo que tá vendo o jogo, tá? Eu preciso começar a limpar aqui o congelador Depois vou limpar a parte de baixo E vocês vão acompanhando aí Gente, a sujeirinha é esse tipo aqui Tá vendo? Que às vezes cai da idade De alguma embalagem mesmo É coisa simples Eu gosto de limpar com esponja Água, sabão e vinagre, tá? Pra limpar esses amarelados aqui Eu uso o sif, tá? Tira tudo Fica muito bem limpinho Eu uso esse sif aqui Aí eu passo com um paninho aqui mesmo E rapidinho limpa Música Música As gavetinhas, ó. Já estão tudo já bem limpinhas, tá? Todas as três. A filadeira já tá bem limpinha. Por fora também passei sif em tudo. Então ela já tá bem branquinha novamente. E agora eu posso partir pra próxima etapa. A filadeira já tá bem branquinha. A filadeira já tá bem branquinha. A filadeira já tá bem branquinha. Então eu faço uma misturinha e eu prefiro escovar com a escova Eu acho que sai bem melhor do que a esponja Pra lavar o box eu fui indicada a usar esse pasta azul cristal rosa E eu vou testar ele com vocês hoje pra ver se ele dá um brilho bem especial aqui na parte do blindex E eu vejo muitas pessoas usando no Instagram Eu não sei se realmente ele funciona assim tanto aqui pra mim Só que as pessoas estão usando esponja abrasiva, tá? Então eu vou passar com um paninho bem fofinho pra não riscar o vírus Olha só como que aqui tá bem embaçado, tá vendo? Tá com uma gordura bem forte Aí eu vou passar aqui agora o produto E agora eu vou jogar E olha só que já deu uma boa melhorada realmente Eu vou continuar passando dos dois lados do viso E sempre ao final de lavar o banheiro Eu vou até mesmo tomar um banho Eu gosto de sempre usar esse rodinho aqui Pra puxar toda a água que fica escorrendo aqui no box Isso vai deixar o seu box com mais tempo, com mais brilho Porque essas películas aqui de água não vão secar no local E ficar com aquelas manchinhas chatas, tá? Então eu sempre faço isso E olha só a diferença Olha só o brilho que fica E aí 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 E finalizamos a limpeza aqui, graças a Deus deu tudo certo Conseguimos finalizar a tempo Vai dar uma hora da tarde E agora eu vou levar vocês pra fazer um almoço bem gostoso, tá bom? Bora lá! Aqui eu tenho essa carne moída que ela tava congelada E eu mostrei pra vocês no outro vídeo Como que eu faço pra separar as porções, tá? Então eu tirei ela, deixei descongelar E tá aqui ó, super fresquinho Aí eu vou fazer essa quantidade aqui pra misturar Com essa quantidade aqui que já estava pronta Sendo que eu não sei se vai ser o suficiente Porque a lasanha precisa tá bem molhadinha, tá? Então se por acaso sobrar eu faço um pastel depois Não tem importância Então eu vou fazer o outro pra eu misturar com esse daqui Agora eu vou fazer a preparação aqui do tempero, dos legumes Vou cortar tudinho e vocês vão acompanhando aí, tá bom? Tchau! 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 Aqui eu já cortei todos os temperos E eu gosto sempre de fazer assim Eu organizo tudo que eu vou usar Que aí facilita muito na hora do preparo Então aqui já tá tudo prontinho Aí eu vou usar o alho que eu mostrei pra vocês no outro vídeo Que eu já bato tudo, já trituro Já deixo na geladeira prontinho pra eu usar Então eu vou tá usando esse alho E a lasanha ela precisa de muito molho Aí pra fazer esse molho Eu vou fazer com extrato de tomate Que é o molho de tomate, né? A bolonhesa E você também pode fazer com molho branco Hoje eu vou fazer só com molho de tomate E eu gosto de congelar o molho de tomate assim Às vezes eu uso forminha de gelo Já guardo eles em cubinhos, sabe? Mas às vezes eu boto nessas vasilhinhas aqui E já vou cortando já o tamanho que eu quero usar no momento E eu só coloco na panela Então é uma boa opção aí pra você Que quando estraga molho de tomate Que depois que ele abre um certo tempo Ele precisa ser utilizado rápido E assim não Ele vai durar por muito tempo E aí I've been feeling so small Watch the clock ticking off the wall But tonight I'm letting it go To spend my coin for sure I'm gonna be myself Or I could be someone else No one's stopping me now I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I just wanna feel alive It's just what I do when I'm out So try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars I wanna drive a faster car Nothing can break me No, no, nothing can break me Try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars A carne aqui já ficou pronta Ó, tá bem cremosa, bem suculenta assim Precisa de bastante molho pra lasanha não ficar muito seca, sabe? Então essa daqui já tá pronta E nessa outra panela aqui de pressão Por ela ser maior Eu coloquei aquela carne moída que já estava pronta Aí eu vou misturar essa carne aqui Vou até desligar Vou misturar essa carne aqui com essa carne Hoje eu vou usar essa massa de lasanha aqui Tá? Dessa marca Eu não tô fazendo propaganda até então Eu não conheço, tá? Ela vai ser a primeira vez que eu vou usar ela Ela tava num preço em conta Então eu resolvi comprar Né? Aqui no modo de preparo Diz que não precisa Cozinhar ela antes Como algumas outras, tá? Pode ser diretamente cru Na travessa mesmo Desde que o molho esteja bem molhadinho Aí eu vou montar aqui agora Ó, elas são bem fininhas Eu acho que são mais fáceis de montar Aí usando o maconha Eu vou colocar bastante molho embaixo Uma camada da lasanha da massa Uma camada do molho Agora eu vou colocar queijo Esse queijo tá triturado já Conforme eu mostrei pra vocês no outro vídeo Fica mais fácil Agora eu vou fazendo as mesmas camadas Até chegar na parte de cima Lembrando que você pode adicionar presunto Nós optamos hoje pra não colocar presunto Colocar só o queijo mesmo Aí eu vou fazendo o mesmo processo Tchau Pronto, camadas finalizadas Aí agora eu vou colocar orégano E vou levar ao forno Que já tá pré-aquecido a 180 graus Por mais ou menos uns 40 minutos Gente, misericórdia Ficou pronto Senhor Jesus Que cheiro maravilhoso que tá aqui Se vocês pudessem provar um pouquinho Olha só que maravilha que ficou Ficou lindo Lindo, lindo, lindo E reparem que ficou bem molhadinho Essas partes do queijo Ainda tá o molho ali Ainda soltando E isso é porque ele tá quente E ainda tá borbulhando Aí depois que ele esfriar É capaz dele dar uma secada a mais Mas mesmo assim vai permanecer ainda bem suculento Sabe? Ó, tá tão macio Tão macio que tá até desmanchando Olha o queijo Olha É de dar água na boca, né gente? Se vocês estão gostando desse vídeo Não esqueça de dar aquele like, hein? Comprar tudo esse daqui Eu já mereço aquele like Inscreva-se no canal Quem não for inscrito Agora eu vou aqui almoçar com o maridão E chegamos ao fim de mais um vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Tá? Não esqueça de deixar aquele like Fiquem ligadinhos nos próximos vídeos Que teremos sempre novidades e receitinhas por aqui Um grande beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Beijinho Tchau 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 Tchau